A hora dos destaques do nosso portal é o A8 no BG, Carolina de Moraes. Olá, boa quinta-feira pra você. O governo de Sergipe realiza hoje mais um dia de entrega de cestas básicas referentes ao mês de outubro. A ação beneficia 500 pessoas diagnosticadas com HIV ou AIDS. Além disso, haverá cadastramento de famílias no cartão Mais Inclusão. A previsão é que os beneficiários do programa recebam valor de 200 reais mensais para a compra de alimentos a partir do próximo ano. Agora falando de qualificação, a Capitania dos Portos está promovendo um curso especial de segurança de embarcações de passageiros. As vagas são destinadas aos aquaviários com habilitação 2, 3 ou 4. E olha, os correios disponibilizaram carros e motos para venda através de licitação eletrônica. Os lances mínimos variam de mil a trinta mil reais. Mas atenção, as propostas podem ser enviadas até o dia 31. Quer saber como realizar o procedimento e conferir o edital? Acesse a oitse.com para ficar bem informado com as notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. Tchau, tchau e até amanhã.